Música Amigo, na minha vida você não é qualquer um Amigo, peço desculpa e você não é qualquer um Amigo, na minha vida você não é qualquer um Amigo, peço desculpa e você não é qualquer um Mas a velha não tem juízo É louca, é louca, é louca Mas a velha não tem juízo É louca, é louca, é louca Mas a velha não tem juízo É louca, é louca, é louca É louca, é louca, é louca Amigo, na minha vida você não é qualquer um Amigo, peço desculpa e você não é qualquer um Amigo, peço desculpa e você não é qualquer um Amigo, peço desculpa e você não é qualquer um Mas a velha não tem juízo É louca, é louca, é louca Mas a velha não tem juízo É louca, é louca, é louca É louca, é louca, é louca Eu falo comigo Por causa dele Eu falo comigo